...usar essa bomba do reservatório, você tem que ter uma atenção mínima de funcionamento. Por que as bombas queimam? Porque há uma avaliação... Estamos aqui na Lagoa do Cedro, no município de Bipeba, Bahia. Apresentando a Associação de Agricultores, o Sistema de Bombeamento Solar da Irensol, Glúmifos. Uma pequena palestra aqui do nosso diretor, o Danarino Donado, o sistema que já está funcionando aqui fora. Em breve nós vamos apresentar aqui para os participantes no sistema da Irensol. Duas placas, um sistema demonstrativo e a bomba já está funcionando aqui. Isso é a Irensol Energia Solar aqui em Lagoa do Cedro, Ibipeba, Bahia. E a Irensol, que agora não tem problema.